Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem, já é carnaval e que escola de samba você acha que vai ganhar? Fica comigo! Olá, esse é o meu canal, Estilo de Vida. Tem muitas novidades, vocês vão amar, tá? Toda semana a gente tem coisas novas pra você, tá bom? Dê o joinha e você aí, você que não se inscreveu ainda, se inscreve gente, aperta o sininho, tá bom? Te espero. Com a fantasia você entra, não falo trans, um personagem, né? E você não sente nada, só vai sentir no final. Foi o que aconteceu comigo já na avenida, eu fiquei toda machucada, quando eu saí, cheguei na apoteose, eu fui ver que eu tava com as costas todas machucadas. Olha lá você na televisão. Sim, é mesmo. Foi um baio de outro concurso. Não, 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 não. Na passarela, Jussara Calmon, apresentando a fantasia Paixão de Maduna Lima. A oitava concorrente é Jussara Calmon, que traz a fantasia Constelação Boreal. O principal da fantasia da Jussara, na realidade, é o belo corpo. É verdade. Que os homens, como é de praxe, estão tendo prazer de observar. E aplaudem com muita entusiasmo, né mãe? É uma fantasia bonita, volumosa, tem um certo charme. Neste programa, vou relembrar alguns momentos da minha passagem nestes 40 anos de avenida. Porque eu estou voltando pela Vila Isabel de Paulo Barros, na segunda-feira, sendo a terceira escola a desfilar. E vocês sabiam que o sambódromo também está completando 40 anos? E eu comecei junto com ele, no sambódromo, né? São 40 anos. Nossa coloquina, linda e trazendo pra nós o destaque na tradição. O boteado do carro, o boteado do boteado. O boteado do boteado do boteado. O boteado do boteado. Eu já desfilei nas escolas Portela, São Clemente, Beija-Flor, Caprichosa de Pilares e até fui musa da escola de samba Tradição. Em 1998, eu desfilei pela Caprichosa de Pilares. O enredo homenageava a cultura afro-brasileira. Olha agora eu sambando na pista. Agora vejam dois momentos lindos meus na Beija-Flor. Escola da qual fiquei durante 40 anos da minha vida. É bom, bonito, bom! Tu é do ar da televisão, fiz a tua vida de inspiração. Vem, a festa é sua, a festa é nossa. E quem quiser, mostra que dá pra que esse desfileção. No ar, no ar, a mensagem de um beijo ator Sonha, o sonho que sonha por perder a chave do tempo No sol o sentimento, ter mais alegre do carocello Perder a dor e de papel, escrever seu nome Eu e você, eu e você, em sintonia seja uma Mais uma que está brilhando em Salve Jorge É uma mãe parceira da Morena, viu? Parceirona Supermã e superavó também A gente tem É um time de carnavalescos Que faz o carnaval da beija-flor Time comandado pelo Laíla, com o Francérgio, com o Miratã Com o André, com o Vitor Traz o André também fazendo o carnaval da beija-flor Os Emirados Árabes para Chicago, você no carnaval E aí? Para quem você está torcendo para ganhar este ano Escreva aí nos comentários, tá? Eu vou te responder rapidinho Então, estilo de vida aí, gostou do programa? Claro que sim, né? Um programa-se desse, quem é que não vai gostar? Não se esqueça de me seguir no canal, tá bom? Dá um joinha, apertar o sininho e deixar um comentário, tá bom? Tchau, tchau, tchau